Enquanto o senhor comentava para a senhora sobre as propostas, sobre a pauta da Assembleia Legislativa do Amazonas, teve uma pessoa que questionou o fato de o senhor não ser amazonense, de o senhor não ser daqui. E aí eu queria perguntar do senhor se o senhor se considera mais nordestino ou mais nortista? Eu prefiro responder da seguinte forma. O Brizola também não era carioca. Ele fez um bom trabalho no Rio de Janeiro na área de educação. Outra coisa, o Papa Francisco é incrivelmente argentino. Ele não é italiano e faz um bom trabalho. Terceiro, eu cheguei com 20 anos aqui e estou até hoje aqui. Estou com quantos anos? Estou com 50 anos quase na Amazônia. E quarto, eu sou cidadão amazonense oficialmente. A Assembleia me deu o título de cidadão amazonense, mas oficialmente é brincadeira. É de coração, eu sou cearense, me orgulho disso, sou nordestino com orgulho. Não negaria isso. Imagina o meu pai, minha mãe e meus irmãos ouvindo. Sim. Esse filho de uma égua está negando a terra. E é falta de caráter, de personalidade, o cara negar isso. E outro, estou em terra de nordestino. 80% daqui do Amazonas é filho de nordestino. Então, essa é uma preocupação que eu não tenho. E o amazonense não deveria ter, e eu acho que não tem. Sabe por quê? O Braga é paraense, o Omar é paulista, a Vanessa é catarinense, o Alfredo é do Rio Grande do Norte, o Praciano é cearense. Isso importa num período onde a terra é plana hoje? Respondido aí ao nosso telespectador. Mas não se preocupe com isso, não. O que mais é importante é o resultado da política. Hoje o mundo é global, o mundo é pequeno. Eu estou a duas horas do Ceará. Eu estava... O senhor estava morando, inclusive, agora, recentemente. Estava morando, a duas horas daqui. Nunca me larguei. Isso aqui hoje, as tecnologias de informação, de comunicação hoje, tornam o mundo bem pequeno. E se preocupe com o resultado, com a história do político. Mas é boa a sua preocupação. O senhor estava morando no Ceará, numa cidade praiana, numa cidade ali do litoral. O que ele fez desistir dessa vida boa, uma vida que a maioria das pessoas gostariam de estar morando em frente à praia, para voltar para a política? Eu vou perguntar para quem está nos ouvindo. Será que a maioria dos que estão nos ouvindo, se recebesse uma casa na Riviera Francesa, no Côte d'Azur, como diz o francês, nas melhores praias do mundo, e sem os seus amigos para rogar dominó, para comer um jaraqui, para ir para uma feirinha, um café regional, aguentaria? Olha, eu acho que eu aguentaria. Eu não aguentei. Eu estava morando lá na terra onde nasceu a minha família, uma vila de pescador. Praia da Baleia. Praia da Baleia. Cidadinha bem pequena, já está ficando grande para o meu tamanho. onde tinha praia, que você pode andar nu, ninguém vai notar. Muito coqueiro, muito peixe. E alguns amazonenses, amigos meus, que me visitaram, dizendo, você mora num paraíso. A casa é simples, mas é boazinha, olhando para o mar. 50 metros do mar. Você mora num paraíso? Eu disse, não, não tem paraíso sem amigos. Aí aquilo vai te... Eu comecei a ter sensação de exílio. Eu estou numa terra que é minha, mas a terra que me abraçou, que eu convivei, que eu casei, que eu fiz faculdade, que eu me profissionalizei. Eu não tenho muitos amigos, boteco que eu tomo muita pinga. Estão todos lá, não estão aqui. E isso foi se acumulando e somado com a necessidade de participar da política dessa campanha do Lula. Hoje disse, eu vou. Mas essa eu vou, eu vou voltar para a política.